O que nós votamos hoje foi a garantia de uma ajuda emergencial para trabalhadores e trabalhadoras da cultura. O que nós votamos aqui foi a garantia de internet nas escolas, para que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens possam acompanhar a tecnologia no processo educacional. O que nós votamos aqui foi recursos para a garantia do plano Safra, para a retomada de obra de infraestrutura, para pagamento de obras em andamento do Minha Casa Minha Vida. Recompusemos os valores relacionados à previdência do nosso país. Também retomamos parte dos valores retirados no texto original do orçamento para educação, para ciência e tecnologia. Então, hoje, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado da República prestaram um relevantíssimo serviço ao povo brasileiro.